Vamos voltar a falar um pouquinho de esporte, de Copa do Mundo. Nesta semana a gente acompanhou uma repercussão muito intensa depois da notícia de Neymar se machucar ali naquela primeira partida. Ele teve uma entorce ali no tornozelo, vai ficar afastado além dele e Danilo também das próximas partidas. Há uma avaliação agora que vai ser feita dia a dia para entender em que momento Neymar vai poder voltar a jogar, se é que isso vai acontecer. Está tudo muito imprevisível, só que nesse momento que a gente está vivendo de pós-eleição, de muita polarização, até isso foi parar no debate político. Porque a gente acompanhou muitas pessoas que são contrárias às posições políticas de Neymar, que declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro nos dois turnos da eleição, criticando o jogador e mais do que isso, em alguns momentos até comemorando esse afastamento dele das partidas. Aí, nas redes sociais, Ronaldo Fenômeno fez então uma carta aberta a Neymar. Um dos principais trechos traz o seguinte, não exalte covardes e invejosos, você vai dar a volta por cima. E aí, além disso, é na contramão dessa violência verbal com poder destrutivo que te escrevo hoje. Volte mais forte, mais esperto, com mais fome de gol. O bem que você faz dentro e fora de campo é muito maior que a inveja na sua direção, escreveu Ronaldo. O pentacampeão disse para Neymar que o Brasil o ama e que a torcida de verdade espera pelos gols do jogador do PSG. Que ele colocou ali, entre aspas. Não se esqueça nem o segundo do caminho percorrido que fez de você um ídolo do futebol mundial. O Brasil te ama, a torcida de verdade, a que torce a favor, precisa dos seus gols, dribles, ousadia e alegria. Ronaldo termina a carta desejando que Neymar dê a volta por cima. Não exalte os covardes e invejosos. Celebre o amor que vem da maior parte do seu país. Você vai dar a volta por cima. Qual que foi a situação de Neymar? Neymar sofreu uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito, junto com um pequeno edema ósseo. Por isso, ele não vai disputar a partida contra a Suíça agora na segunda-feira. E a equipe técnica, a equipe médica da Seleção Brasileira vai fazendo uma avaliação. Inclusive, Neymar até publicou uma foto ali do tornozelo bastante inchado para mostrar que não haveria condição alguma dele disputar essa partida. Diante de todos esses questionamentos políticos em torno do afastamento de Neymar, e aqui nessa reportagem você pode até acompanhar essa carta na íntegra, tá pessoal?